Salve, salve galera, seja bem-vindo ao nosso canal Crisical One Games, quem não é inscrito e puder se inscrever e deixar aquele joinha, muito obrigado, obrigado nossos amigos e amigas e obrigado nossos patrocinadores, hoje vamos trazer para vocês mais uma gameplay, desta vez no mundial de todos. Carregadas, a previsão é de chuva, mas até agora ela não caiu, a única coisa que parece firme por aqui é a animação da torcida, que agita como sempre, faça chuva ou faça sol, tomara que a empolgação das arquibancadas contagie os jogadores dos dois times, já dá para ouvir a torcida cantando no estádio do Bayern de Munique, die Roten, como eles dizem aqui, os colorados da Alemanha. Opa, o jogo começou, os caras tão rápidos hoje, hein, nem deu tempo de eu falar. Chutão para frente. Comando. Fernandes. Início de jogo, vamos ver qual dos times vai conseguir abrir o placar. Acabaram perdendo a chance porque demoraram demais para finalizar. Vai tentar brincar no ataque. Isso ainda mais difícil, hein. O time até que se sai bem na defesa, mas no meio para frente, desse jeito. Vila. A defesa soltou um suspiro de alívio agora, hein. Vila. 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 O goleirão mandou lá para frente. Tomou um tranco ali, meteu a bola. Uma chegada bem mais forte. Volta marcada. Vila. Vila. Mandou a bomba! Lançamento por entre a defesa. Procurou o lado do campo. Papel do peiro! De novo! Saiu a bola! Preparou o peiro! Um golaço sem chances de defesa. Podia ter o goleiro, a mãe dele, o cachorro, o presidente do gol. Qualquer um não tinha como pegar essa bola. Que categoria, que fienza para finalizar nesse jogo. Está aberto o placar. A vantagem está aos pés, mas não pode bobear. Tem que ir do jogo pela frente. Ele continua com a bola apesar da marcação. Recebeu o passe. A metida de bom. Defendeu o goleiro. Esse era aquele gol que eu achava que ia entrar. Nenis o goleiro fez uma defesa incrível. O juiz acaba dando uma falta. Mandou a bomba tirada pelo gol. Gol! Um golaço de placa. Que finalização maravilhosa. Um golaço. E acontece o outro partilho. Ele é bom na bola parada. Acho que nem com a mão ele ia colocar tão bem essa bola. Gol! Um golaço. De volta em início. Mal que eu tenho que celebrar o gol, já levou um empate. Toretska. Toretska. Correu para receber a bola enfiada, mas não deu tempo para finalizar. Mandou ela para a frente. Milan. Metida de bola ali para o companheiro. Recuperou a bola de novo. Fez o lançamento para a frente. Tentou o passe. Olha só quem apareceu ali na defesa. Que beleza. Vai tentar a batida. Jogou na frente para ver o que dá. Levantou na esquina. O juiz aponta ao centro. Acabou o primeiro tempo. O jogo aqui começou. Bem-vozado com o placar de 1 a 1. A torcida certamente vai querer ver o mesmo empenho dos dois times nos próximos 45 minutos. A bola já está rolando de novo. Os times voltam do vestiário com a mesma formação do primeiro tempo. Bola enfiada pelo meio da defesa. Bola enfiada. Acabou com a festa do ataque Chegou na marcação e recuperou a bola Vai tentar entrar na área Koretska, tentou a metida de bola Cruzamento de Lobo Koretska Salvou também Manda um chute Pra fora É isso aí, tem que arriscar mesmo Chuta mesmo, né? Mas agora pode ser xingado mesmo também Chegando na marca de 15 minutos da segunda etapa Meteu um bico nela Lá pra frente Koretska Ele tava esperto no lance, hein? Lewandowski Conseguiu afastar o perigo Milano está chamando mais atenção do que gostaria Agora vai ser assim Vai ser moderninho, tem cinco zagueiros stalkeando o ataque Entendeu, Milton? Saiu pela lateral Vargas Procurou alguém ali na frente Deixou a batida Bela conclusão Bela defesa do goleiro Não era fácil não Mandou um balão lá pra frente Tocou a bola na hora certa A posição é boa Vargas Bola enfiada entre a marcação Vem a batida Gol! O time não desistiu e conseguiu a virada O jogo cresce Um gol com muito estilo Golaço Que golaço O cara sabia tudo o que tava acontecendo O que tava o goleiro O que tava o trago O que tava a bola A namorada Foi um golaço Eles agora ganham o gol Virar o jogo Já conseguiu Agora é de ministrar esse placar E já deu pra perceber Os primeiros pintos de chupa Aqui no estádio Passe pra frente Abriu pela esquerda Partiu pra frente Pela ponta esquerda Está em boa posição O técnico precisa puxar as orelhas As chuteiras do time Pode ficar desse jeito Como se já tivesse acabado o jogo Desarmou o adversário E saiu com ela Koretska Acelerou bem a jogada por ali Fez uma bela jogada Ela vai tentar entrar na área Vem o passe Pela Mais uma chance Empate no finalzinho Que jogasse Sobrou no bate-rebate Ele não pensou duas vezes Bola pegou A defesa não conseguiu afastar E a bola sobrou pro atacante É o tipo de gol Que tira qualquer treinador do sério Quando não tira do trabalho Estamos nos minutos finais E a partida está empatada E a partida está empatada A filha da Góvis Que linda medida de bola Bom lance de tutorial Ele dominou, olhou, botou a bola onde queria Lançamento por entra-definha Lançamento por entra-definha